O Brasil em Dia está exibindo os principais trechos das entrevistas de ministros ao programa de rádio A Voz do Brasil. Hoje o entrevistado é o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Acompanhe. Eu queria que o senhor começasse falando pra gente dessas operações conjuntas que foram feitas com o Ministério do Meio Ambiente no combate ao desmatamento na Amazônia. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse trabalho em 2021. É um trabalho muito importante, o governo unindo forças, os dois ministérios atuando juntos na região amazônica, na região do Pantanal. Uma região de difícil atuação do governo brasileiro. Sabemos das dificuldades que a região impõe, dificuldade logística, de pessoal. Então a gente uniu forças. Como eu disse na última entrevista, subimos para aquela região norte com toda a força do Estado, com a Força Nacional, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. integrado com as polícias estaduais. Acho que é a primeira vez que o Estado brasileiro realmente está totalmente presente naquela região. As Forças Armadas já vinham fazendo um trabalho belíssimo ali de combate ao desmatamento. E eu acho que essa parte da segurança pública junto com o meio ambiente veio pra somar esforço e a gente ter resultados aí melhores, resultados que o Brasil merece. Quais as ações que estão sendo planejadas aí pra 2022 nesse sentido do desmatamento em relação à Amazônia? Exatamente. A manutenção dessas forças de segurança naquela região. A gente tem a ideia de criar algumas bases permanentes na região norte, inclusive ideias de novas bases fluviais, que a Polícia Federal já tem algumas bases ali, a questão dos rios ali é muito importante, pro controle de toda a região. Isso, a Operação Guardiões do Bioma, que inicialmente teve um viés voltado pro combate às queimadas, que o Brasil tem esse problema anualmente, a gente mudou esse viés um pouco e agora Guardiões do Bioma, fase 2, vem pra o combate aos crimes ambientais, ao desmatamento naquela região. Tá sendo feito todo um planejamento. Nesse ano de 2021 foram mais de 8 mil policiais trabalhando nessa operação, 60 milhões de reais investidos e nos próximos anos aí, principalmente em 2022, a gente quer começar novamente com força total pra que os números melhorem e pra que a gente realmente consiga fazer um trabalho eficaz de combate a esses crimes. O Ministério teve toda uma preocupação nesse ano em combate ao crime organizado, né, ministro? É, sem dúvida. Eu acho que uma das principais funções aqui do Ministério da Justiça, uma das principais atribuições, é estruturar as polícias, estruturar essa rede de combate ao crime organizado no Brasil. A gente procurou ajudar na aquisição de equipamentos, na realização de cursos para os policiais, realizando operações integradas também voltadas pra essa finalidade. Eu acho que a gente teve bons números e excelentes resultados aí ao longo do ano de 2021. E o que é apreendido, né, dessas operações que são feitas, a gente viu que foram realizados leilões, isso é um benefício muito grande também no final, né, ministro? Essa é uma visão que a gente traz da Polícia Federal, a gente começou com essa visão alguns anos atrás, acho que há muitos anos atrás, o tempo passa rápido, que a gente chamava da visão capitalista de combate ao tráfico de drogas. Hoje a gente usa essa visão capitalista de combate ao crime organizado, que é tirar o dinheiro do tráfico, vender esses bens e usar esses recursos contra o próprio tráfico, contra o próprio crime organizado. Então a realização dos leilões, ela é fundamental. Nós demos um upgrade aqui no Ministério muito grande, pra você ter uma ideia, no ano de 2019 foram realizados 19 leilões, no ano de 2020 acho que 190, 120 e poucos leilões, e agora foram mais de 230 leilões. Então isso é muito importante, é você girar, fazer o ciclo girar, e pegar esse recurso e trazer de volta para as polícias, para a repressão, para a prevenção aos crimes e principalmente ao crime organizado. São muitas as responsabilidades do Ministério que o senhor está à frente, e uma delas, o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso pra gente. Eu acho que o presidente Bolsonaro acertou ao trazer técnicos para os ministérios, isso é uma prevenção inicial da corrupção, e por parte do Ministério da Justiça, aqui a gente faz o trabalho repressivo, em especial com a Polícia Federal. Foram mais de 150 operações até a presente data, o que dá uma média de quase duas operações, uma operação dia sim, dia não, dia sim, a cada dois dias, uma operação de combate à corrupção no Brasil. Eu destacaria que em 2021 nós fizemos um trabalho muito forte, voltado para o desvio dos recursos que o governo federal mandou para os estados, para ser investido na prevenção e combate à Covid, o que é uma covardia com a população. Foram mais de 220 municípios com operações da Polícia Federal para evitar, para coibir, para reprimir os desvios dos recursos destinados para a Covid. Um absurdo, mas o Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, tem trabalhado muito firme nisso, no sentido de cumprir essas buscas, prender essas pessoas e responsabilizar quem tira esse dinheiro da finalidade para a qual foi colocada.